Vem a campo com o goleiro Sidão, camisa número 12 Éder Militão, pela lateral direita, é o número 3 A Anaense autoriza o árbitro, toca na bola com o Evo, a bola já está rolando Pé direito, bate mal, a bola sobe muito Joga aqui na lateral para Júnior Tavares Pede por dentro, Hernanes, numa sequência boa, saiu do lado Pé direito, Hernanes, bateu, tranquilo, Everton em dois tempos Manda para a área, para o Prato, na batida, a bola desvia, sai, vai pela linha de fundo O Lucas Prato bateu com os Guilherme Bela inversão lá do outro lado Marcos Guilherme de novo para o Lucas Prato, antes dele, tira Thiago Elé Lucas Fernandes, ele na área, Lucas Fernandes, põe lá dentro E o cruzamento sai de Hernanes, Lucas Prato recebe de passagem do Lucas Fernandes O Guilherme, o Prato vai se aproximando da área O Cueva na área Cueva, levou, indecisão contra Jonathan A bola escanteio na bola, Lucas Fernandes na primeira trave É um desvio Tantou a passagem em cima do Douglas Coutinho Que forçou, foi pesado Pé direito, Hernanes manda para a área Tentou para o Tavares Não para só um instante O Júnior Tavares fez o cruzamento para o Prato Tira primeiro o Van Tavares Tentou o cruzamento, conseguiu Passa no escanteio, pé direito, Lucas Fernandes Manda para a área E o desvio Guilherme Passa Júnior Tavares ao sul Guilherme para Júnior Tavares Júnior Tavares mandou para a área Desvia Petros Éder Militão com a sobra lá dentro Guilherme puxou pé direito Mateu Everton Soltou Thiago Eleno na sobra Petros devolveu no Cueva Apareceu ali na Pé direito na inversão Buscando Éder Militão Sozinho preferiu o toque para o Marcos Guilherme Cueva Marcos Guilherme Mandou para ali de novo Ali o Thiago Ajeitou para o pé direito Cueva bateu no canto E a bola sai Vai para a linha de fora São árbitros Saída do Atlético Bola rolando Do tempo no Pacaembus Cabeça erguida Pintou o lançamento Faz uma bela inversão Pintou o cruzamento na área Gedou assumiu Testocidão na sobra Gol Atlético Douglas Coutinho aproveitou O Prato acelera um pouco para a área Com o Evo O lançamento é para ele Prato girou Bateu Gol Do São Paulo Aqui na esquerda Está pedindo-se de Kley Guilherme prendeu um pouco a jogada Para Rosseto Rosseto à frente da área O São Paulo faz o desarme com o Petros Ainda falta Gedouz vem para o lance Pé direito Bateu em cima da barreira Petros Pé de bola na área Recebeu Girou Araruna de novo no cruzamento Na segunda trave Marcos Guilherme E a defesa Armou para o pé esquerdo E bateu pelo alto Felipe Gedouz Araruna Cruzamento Tentou Rodrigo Caio A bola vai Vem São Paulo Com o Evo Passou Maicon Suel Recebeu Bateu Gol O Paulo Maicon Suel